Eu sou Miguel Braia. E eu sou o Antônio. Onde é que nós estamos hoje aqui, Antônio? Estamos em Bitúva. Nossa área pré-moldada. Como que o nome da localidade aqui? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não sei. Esqueceu? É o nome da cobra. Não é? Da da sogra? Jararaca. Deixa eu se apresentar, os piais. Você gravou o nome de tudo, os piais, Antônio? Não gravei. Como é que é o nome dele? Não lembro. Qual é o apelido que você deu pra ele? Também não lembro. Meu Deus, Antônio. É que nós fizemos um vídeo aqui hoje, Piais, Antônio. Daí o Antônio ficava apelidando os piais aqui. E não lembro o apelido, Antônio? Não. Pergunta pra ele lá. Só lembro da queixinha, já foi embora. Essa aí eu não esqueço. Pergunta pra ele lá, vê o que que ele faz. O nome dele. Vunga. Fala, como é que é teu nome, Piazinha? Como é que é teu nome, Piazinha? O Antônio e o Vunga, ele faz tudo. Lido ou nome? Os dois? O nome é o Edson, a comida é Dunga. Agora, Antônio, olha esse daqui. Não tem como você esquecer o apelido dele. Como é que é o apelido dele? Também não lembro. Mas olha o óculos dele. Ele é Grifinória ou é Sonserina? É Harry Potter. É Harry Potter. Não sei. Olha teu amiguelzinho, né? Do. Olha quem que ele parece. É o Harry Potter. O Harry Potter? O Harry Potter quando faz mexer com a leia, né? Você luta jiu-jitsu, né? Por quê? Quem luta jiu-jitsu tem a orelha assim. E aqui ele está. Está na luz. Chega mais perto lá, Té. O Harry Potter fuma. Quer fumar ele? Não, não é esse. Esse é o cigarro sorto, né? Aqui, Leu. Charuto? Charuto. Mas agora me pergunta por quê. O próximo, o próximo, você lembra, Tô? Olha o próximo. O Cris Pereira. É o Jorge da Barracharia. E o chefe, o chefe. Você não vai apelidar, né? Seu barriga. Olá, chefe. Quem que faltou, Tô? Faltou o queixinho. Mas já foi pra casa. O Cássio do Corinthians? Ele vai ver o vídeo, vai comentar ali, bravo. Ele já volta aí. Mandar o link. E elas, Tô? Vão ficar bravo, né? Se eu mais. A Rachele fica só racheando. E a patroa do seu barriga. Dona Florinda. E daí chegou uns piá novos lá. Vai apelidar os piá novos, não? Olha o botador, ó. Então vocês têm apelido lá, não? É? Apelido eles lá, Té. Eu sei que é bom, né? Apelido? Hum, não sei. Vamos ver, Tô, se tá bom, né? Apelidar. Diz que ele gosta de montar, Té. Não. Acertei? Não, tem aqui. Zico. Zico? Ferramentas? Guarapau tem Zico Ferraz, né? Tem. Esse é um parente, vocês dois? É, mas... Digo assim, Tonho, eu não queria falar, não queria perguntar se vocês eram namorados, mas... Não, não, se ele fosse meu, não, eu não sou bem parente, porque ele é muito feio, não, meu segundo. Mentiroso. Mãe, então, vamos pra casa, né, Tonho? Escapar do frio. Escapar do frio, né? Já foi de congelar teu arranho. Não perca isso, gente, que vai estar massa. Acompanhe nós, hein? Nossa, tá bom ele congelar até o arranho.